Quando a saudade O que eu fui, a razão do que eu sou Com muito orgulho devo ao meu querido avô Patenteado, nobre soldado do campo Mãos calejadas, um homem trabalhador E hoje olho na parede o seu retrato Doce lembrança que o tempo guardou pra mim Vejo na tela da saudade o meu passado E da voltura ele sorri para mim Vejo na tela da saudade o meu passado E da voltura ele sorri para mim E aos domingos chamava o seu cavalo pampa Que surgia relenciando de alegria Em pouco tempo estava bem arreado E bem selado como o voo sempre fazia Cobrindo a cela com seu pelego vermelho Vamos, meu neto, cavalgar pela sertania E hoje olho na parede o seu retrato Doce lembrança que o tempo guardou pra mim Vejo na tela da saudade o meu passado E da voltura ele sorri para mim Vejo na tela da saudade o meu passado E da voltura ele sorri para mim Doce lembranças do meu tempo de criança Recordações que guardo no meu coração E minha avó à beira de um fogão de lenha E meu amor E meu amor Fonteando um violão No cantar, no sabiá, na laranjeira A corruí-la fazendo ninho no porão E hoje olho na parede o seu retrato Doce lembrança que o tempo guardou pra mim Vejo na tela da saudade o meu passado E da voltura ele sorri para mim Vejo na tela da saudade o meu passado E da voltura ele sorri para mim A luz para mim E da voltura ele sorriu para mim E lembrança que o tempo guardou À